DJ, DG, o Hitmaker de Guaratiba Come la la, bachaca, bachaca B. k k k k k ak Com a boca, 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 com a boca Com a tarde o armão no chão, bate com o popô na pica, que tu vai ver Com a boca, com a boca, com a boca, com a boca E ela, fodeu, mais uma que vai estourando o canal do DJ DG de Boratiba, não tem jeito Quando eu era bapora, a mulher tá diferente, ela vai ser gerente, ela quer disfrutar de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer ela vai ser E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Eu digo lá que eu sou bonitinho, de fuzil eu fico lindo Essa é a visão das doida que vê nós assim Quando eu era vapor ela me leva diferente Agora eu sou gerente, ela está de fita de mim Eu já passei por isso, mas eu era mais novo Agora se ela quer ela vai ser E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Pica na posição Vai sensualizando Vai sensualizando Vai sensualizando Mostra essa calcinha que essa porra é som Vai sensualizando Mostra essa calcinha que essa porra é som Mostra essa calcinha que essa porra é som Mostra essa calcinha que essa porra é som Vai sensualizando Estava vestido meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, porque você me tratava Apenas quero te fazer feliz Você não dá, vai fora, parabéns Não vou conseguir mais me vestir Parabéns 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 A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe o que DJ, DJ A pegada que ela tem Manovinha Parrish Vem pra lutar com a bunda Com espaço entrejudiz Imagem dela ta Irado dela Deixa o palácio São as tentas Quando Quando Tu me Talkou Do Não Entrou É bola e tem uma vida, safa que se vai na pira, pedido de zinho É bola e tem uma vida, safa que se vai na pira, pedido de zinho Bota a buceta na reta, bota a buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua chefe Bota a buceta na reta Bota a buceta na reta E o rei ele é um putão, o vinte e dois ele é um putão O jj ele é um putão, o tio e o uri ele é um putão Problema é só se você se vovê, eu sou meu do rl ele é um putão Essa amiga, agora, até de manhã, e uri vinte e dois, aqui o vinte e fã Aqui no baile funk, tu vai ficar moradinha Deixa a novinha de quase, deixa a novinha de quase, mete nela Bota, 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 bota nela E tu na buceta dela Bota a buceta na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua chefe Bota a buceta na reta E o rei ele é um putão, o vinte e dois ele é um putão O jj ele é um putão, o jj ele é um putão Mas cê tá no penetrado, mas cê tá no penetrado, 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 cê Eu tá lá dona, vou te encher de prazer Vê na contra, nunca você tá que eu vou na direção certa Você tá no penetrado, você tá no penetrado Você tá no penetrado Você tá no penetrado, 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 você tá no penetrado Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo ao delírio Eu tá lá dona, vou te encher de prazer Eu tá lá dona, vou te encher de prazer Eu tá lá dona, vou te encher de prazer Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta do Zé Feliz me faz de compressão Pala a verdade novinha Quem é que te fode Da surra de pica na treta de abate Fogueto e maceta Fudendo o Tachota, mas que maravilha Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta do Zé Feliz me faz de compressão Pajé 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 P figured out Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra de pica na treta de abate fogueta e maceta fudendo tá chota, mas que maravilha Fala a verdade novinha, quem é que te fode da surra de pica na treta de abate fogueta e maceta fudendo tá chota, mas que maravilha Fipa, chupa, lambuza, lambuza, engole, engole isso tudinho, tem mulher lambuza, o copo se atrata com o canudinho Pachupa, lamba, lamba, engole, engole, cinto de vergonha lamboso, copo se atrata com caro 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 de vergonha lamboso, copo se at Música Ai, Uriba Os cria vai atrás dela Cheio de tesão Na onda do lança Muito louco de balão Vai tomar no bucetão Aqui tá a onda de celulão 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 Vem sem calcio